Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns desenhos que eu decidi fazer sem usar borracha. Eu fiz direto usando as canetas que a Faber-Castell me enviou e eu vou falar um pouco delas pra vocês e também vou mostrar aí o processo de desenho. Eles me enviaram essas canetas nessa sacola e essas são as canetas Fine Pen Pop. Elas são aquelas canetas gostosinhas de desenhar, que dá pra fazer contorno, dá pra você fazer o desenho direto como eu fiz aí nesse vídeo. A ponta delas é 0.4, então ela não é nem muito fininha, mas também não é grossa demais. Eu achei uma espessura ideal aí pra fazer esse tipo de desenho que eu gosto de fazer. Uma coisa meio esboço, sabe? Você também pode utilizá-las pra enfeitar o seu sketchbook. Você pode ir ali depois de fazer um esboço, fazer alguns contornos, algumas ilustrações pequenininhas, tipo uns doodles assim, sabe? No canto do desenho, ou até mesmo tentar fazer esse desafio, que eu considero um desafio. E eu fiz nesse vídeo, que foi desenhar direto usando a caneta. Como vocês podem ver, eu não fiz o esboço, porque geralmente eu faço esboço a lápis, uso a borracha pra apagar, pra fazer algum reparo ali, pra tentar deixar um pouco mais parecido com a referência. Mas hoje eu falei assim, não. Eu quero pegar a referência e deixar fluir do jeito que ficar, eu vou aceitar. E a primeira referência que eu peguei foi a dessa moça. Peguei lá no Pinterest, vou deixar as minhas redes sociais aí abaixo, caso vocês queiram ir lá me seguir. E eu tenho uma pasta no Pinterest, onde eu salvo vários retratos. É muito bom também pra quem quer treinar desenhar rosto, ou quer uma referência legal pra fazer uma aquarela, né, de um retrato. Então tem lá a pasta Retratos, que tem várias referências que eu já usei aqui, em alguns vídeos do canal. E a Faber Kassel me enviou uma cartela com 10 cores dessa caneta, e a outra com 6 cores, se não me engano. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês também, caso vocês queiram dar uma conferida nessas canetas. Lembrando que os links são comissionados. Então, caso vocês comprem, eu ganho uma pequena porcentagem sobre o produto. E isso ajuda o canal, ajuda a sua produtora de conteúdo artístico. Gente, eu vou confessar. Eu achei que não fosse ficar tão bom, eu me surpreendi. Mas eu também acho que eu tava num dia bom pra desenhar. Porque eu não sei se vocês que desenham são assim como eu. Tem que tá tudo calmo, tranquilo. Você tem que tá, sei lá, descansado, com a cabeça mais relax. Pro desenho sair legal de primeira. Porque, geralmente, quando eu vou desenhar, eu apago muito, desmancho muito. De primeira, eu acho que não tá tão parecido. Então eu vou fazendo alguns reparos ali, tudo mais. Só que dessa vez, eu achei que eu dei sorte, tá? E ainda bem que eu gravei. Porque eu gostei bastante do resultado. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Não ficou idêntico a referência, é lógico. Mas não ficou também uma coisa super estranha, sabe? Às vezes a gente acha que quando a gente não usa a borracha, vai ficar tudo fora da proporção. E aí você vai errar, faz um erro totalmente nada a ver. Vai ficar tudo feio, vai estragar o desenho. E não foi esse o caso. Mas é lógico que eu também poderia ter cometido algum erro. E caso isso acontecesse, eu acho que eu também ia aceitar. Porque eu tava muito de boa quando eu peguei pra fazer esses desenhos aí direto na caneta. Eu acho que esse exercício é muito bom também pra dar um pouco mais de segurança no nosso traço. Ou então também pra trabalhar esse lado psicológico da gente fazer. E saber que talvez não fique tão perfeito. E se não ficar, tudo bem, né? A gente parte pra outra. Mas também acho que ao mesmo tempo que trabalha essa parte psicológica, trabalha muito a confiança, a autoconfiança. Tipo assim, você tá lá com a caneta, é a sua única chance. É lógico que tem como arrumar, fazer alguns reparos assim, né? Consertar algumas coisas. Mas você fica mais confiante. Você fica assim, nossa, tô fazendo, tá saindo legal. Então eu acho que também pode ajudar a deixar o seu traço com mais confiança, sabe? É um exercício bem legal. Eu aconselho vocês a tentarem, a testarem isso em casa. Pode usar uma caneta esferográfica, que fica bem legal também. Vai dar, acho que até um resultado um pouco diferente dessa caneta, né? Que essa caneta da Faber-Castell não é esferográfica. Ela é aquela que tem a ponta fina, que sai bastante tinta, assim. Eu sempre falo caneta gostosinha de desenhar, que sai muita tinta. E são várias cores, muitas cores. E são várias cores. E pra fazer as áreas de sombra, eu fiz hachuras, que são esses risquinhos, assim. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que dá uma estética aí diferente pro desenho. Eu faço isso até quando eu tô desenhando só no grafite. Ou então até mesmo quando eu faço um desenho todo finalizado. Quando eu vou colorir, principalmente no digital. Às vezes eu faço algumas hachuras, assim. Eu acho que fica bem bonitinho. São os detalhes, né? Que a gente vai adicionando no desenho. E, gente, na última semana eu não coloquei vídeo aqui no canal. Mas é porque eu tava meio sem tempo mesmo. Eu tinha gravado alguns vídeos antes. E aí eu fui editando e fui soltando. Só que quando chegou no final do mês, eu não tinha nenhum vídeo gravado. Eu não parei. Não tive como parar pra gravar e editar. Ficou aí uma semana sem vídeo. Então o engajamento do canal cai um pouco. Então eu quero pedir pra você comentar, curtir esse vídeo. Se você gostou, pode compartilhar aí com alguém também que você acha que vai se interessar por esse assunto. Pra ajudar no engajamento aí. Então me ajuda aí curtindo esse vídeo. Caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal também, né? Não custa nada. E você tem vários conteúdos artísticos. Inclusive, tenho aí alguns vídeos que eu vou deixar linkado pra vocês. E também na descrição. Mostrando como eu faço pra desenhar rosto, desenhar corpo, cabelo. Enfim, tem muito conteúdo aqui no canal. Tchau. 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 Eu achei que o primeiro desenho a mulher ficou com cara de brava. Pode falar aí. Vocês acharam? Eu achei que a feição dela ficou... Nossa, tá assim meio mal-humorada. Essa segunda já ficou uma coisa mais serena, né? Mais de boa, mais tranquila. Tchau. Tchau. Eu gosto muito da caneta rosa. Eu acho que esse rosa é um rosa bem pigmentado, bem forte. Então, o rosa, o roxo também eu gosto. Azul também, o azul mais escuro. Mas as outras cores mais clarinhas, né? Mais pastel também são legais pra você fazer algum detalhe que você não queira que fique tão vivo, assim, com uma cor tão viva. Aí eu escolhi o rosa pra fazer essa moça. Eu achei essa foto interessante, porque ela tem alguns contrastes ali bem legais de luz e sombra. Embaixo do pescoço, sobre o olho, né? Embaixo da sobrancelha. Eu achei muito legal também pra quem quer pintar, retrata em aquarela. Essa pode ser uma referência muito boa. Me deu vontade até de fazer um vídeo de aquarela. Eu gosto de pegar uma coisa mais real, que não seja só foto de modelo posada. Eu acho que a luz pode ser mais interessante, a expressão fica mais interessante também. É bem legal. Faz esse treino aí. Pega umas fotos, assim, de umas pessoas com uma expressão facial diferente, fazendo alguma careta, alguma coisa. Pra você treinar, pintar ou desenhar. Que é um exercício tanto. Você se permite, assim, se soltar mais no traço e não ficar naquela coisa muito perfeita, muito linda. É lógico que quando a gente desenha, a gente quer desenhar coisas bonitas, né? Mas fica legal também, fica bem interessante. E eu tentei não cortar muito esse vídeo, pra vocês verem, assim, bem o processo realzão mesmo. Lógico que eu acelerei, né? Porque eu fui desenhando também bem devagar. Olhando, com muito medo de errar. Deu pra perceber que eu não fiz uma estrutura básica de desenho de rosto. Eu já fui direto mesmo, desenhando ali o contorno, né? Do rosto. Por quê? Já que eu não poderia usar borracha, eu não ia conseguir apagar aqueles riscos que eu faço pra desenhar. Então, eu achei que não fosse dar muito certo no começo, mas acabou que ficou legal. Você exercita muito a observação. Você começa a observar mais antes de desenhar. Pra perceber ali as proporções, onde tá cada coisa. Pra na hora de passar pro papel, tentar passar de uma maneira mais fiel à realidade. E o intuito não é ficar igual, tá? Se você for treinar, for fazer em casa, não fica aí com essa coisa de querer fazer o desenho igual. Você pode, é lógico, pegar os traços mais marcantes da pessoa e tentar retratar isso no seu estilo. Mas não se prenda tanto a uma coisa muito real. A não ser que você queira se especializar no realismo, né? Mas fora isso, gente, desencana. Não fica aí pensando em fazer igual. Se fosse pra ficar igual, a gente fazia o quê? Imprimir uma foto, né? Tirava umas xerox. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto